Ação nenhum não tem. Mostra só o gás né? 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 Ele foi tirado do cliente agora. Ah é pessoal, esse gás foi tirado do cliente agora. Passou 11 dias ó. E tá pesado. Durou 11 dias esse putejão de gás. Rapaz tá abrindo aqui pra ver como é que tá só 11 dias. Vamos revelar agora, isso é em Santa Cruz Rio Grande do Norte. Se não der um pipoca aqui perto da gente. Santa Cruz Rio Grande do Norte. Vai tirar esse gás aqui ó. Vamos desvendar o que há dentro desses putejão aqui ó. Vamos olhar o que tem dentro, vamos ver se tem menos um quilo de chuva aqui dentro. Se tem água alguma coisa. Olha o que tá saindo de dentro. O putejão cheio da água. Olha o que tá saindo de dentro aqui ó. Isso não é ganhão, isso é água. O putejão cheio da água em Santa Cruz Rio Grande do Norte. Isso aqui ó. Isso é água, isso aqui é água. A população tá comprando água no lugar de gás aqui em Santa Cruz ó. Durou 11 dias o putejão tá pesado ó aí ó. Só água dentro do putejão. Olha o que que tem dentro do putejão de gás aqui em Santa Cruz ó. Ah rapaz aí, sacanagem ó. Não tem condição de negócio desse porra. Esse é o verdadeiro assalto aqui ó. Agora, se você disser os clientes não acreditam não. Mas é pela internet ele vê agora. Olha aí. Isso aqui é verdade ó. 11 dias passou na casa. 11 dias viu. A gente tá mostrando aqui no Ligue Moto Paraíso aqui ó. Pra todo mundo ver ó. O que que tem? Ele tá mostrando aqui. Não é verdade? 11 dias ó. Abriu aqui na frente de todo mundo um putejão de gás. Passou 11 dias esse putejão viu. Olha o quanto tá de gás. Olha aí ó. Isso não é gás não. Isso é água ó. Tão vendendo água no lugar de gás. Tão vendendo gás misturado com água gente. É. Que que aconteceu o negócio aqui? Olha aí. Olha aí. Olha aqui seu Zezinho. Olha aí ó. Um putejão de gás cheio de água aqui ó. Isso aqui é água né galhão. Vamos segurou um dia. Pô tá vendendo um putejão de gás cheio de água. Olha aí ó. Isso é água ó. Isso aqui é água ó. Isso aqui é água né galhão. Tem Santa Cruz aqui ó. Tem Santa Cruz viu. No paraíso viu. Pra você que quer comprar um putejão de gás mais barato é assim ó. Olha a promoção que você arruma.